Música O ministro da saúde, Marcelo Queiroga, visitou as instalações do Hospital Universitário da UFMA e na ocasião destacou a importância das pesquisas realizadas nas universidades federais. Durante a visita, o ministro conversou com os profissionais do hospital e reforçou o compromisso do ministério com o sistema de saúde do país. Na realidade, nós precisamos que a universidade ajude o ministério e ajude o Brasil formando profissionais muito qualificados, ajudando na assistência à saúde, trabalhando forte na pesquisa e nós vamos apoiar a Universidade Federal do Maranhão. É uma ação conjunta do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, com o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação. O governo Bolsonaro trabalha de maneira integrada. Agora houve recursos oriundos de emenda parlamentar do senador Roberto Rocha da ordem de 18,5 milhões de reais e vamos trabalhar em outras parcerias para fortalecer a educação e a saúde. Para o reitor da universidade, a aquisição de novos equipamentos ampliará os serviços ofertados à população. São investimentos que qualificam a instituição para atender bem o SUS, para atender bem os pacientes que estão precisando. Recursos humanos, nós temos o que é de melhor nesse hospital universitário. São profissionais de todas as áreas com especializações, com pós-graduações, competências nós temos. E às vezes falta a qualificação de material para o exercício profissional. O hospital universitário se destaca como centro de ensino, pesquisa e assistência. Nós temos as medidas, no caso recente, a gente instituiu o ambulatório pós-COVID, que ele tem, além de um aspecto de tentar minimizar as sequelas do paciente que teve COVID, mas também educar este paciente a reabilitar para uma nova condição de vida para ele. Nós temos as pesquisas, que essa é de grande impacto, que é a pesquisa de câncer de pênis, que é uma doença incidente prevalente no nosso estado. O senador Roberto Rocha, o secretário de Saúde de São Luís, Joel Nunes, e outras autoridades acompanharam a comitiva do Ministério da Saúde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho